Terminou, irmão? Terminou. Vasco, zero. Flamengo, também, zero. É, parceiro. Jogo com muitas emoções, né? O Vasco, cara. Pô, irmão. Jogo inteiro, cara. Se a gente for falar do jogo inteiro, lances perigosos. A gente teve dois lances muito perigosos na partida e os dois lances com o Verrete, os dois lances do Vasco, os dois lances que o zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira, tirou na linha. O Verrete tá mal, irmão. O Verrete tá muito mal. O Verrete tá muito mal. A gente vai falar sobre o jogo. Quero falar individualmente de cada jogador do Vasco nesse Clássico. Mas eu quero começar o vídeo falando do Verrete. O Verrete perdeu dois gols. Vamos falar assim, não é? Pô, primeiro tempo, a bola chegou pra ele, ele cabeceou pra fora, cara. Uma jogada na cabeça dele. Ele não costuma perder esse lance, esse tipo de lance, não. Bola na cabeça dele, cabeceou pra fora. Perdeu. Outro lance, ele cabeceou certinho, mas o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, fez a leitura da jogada, conseguiu tirar a bola na linha, o que seria o gol do Vasco ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, cara, o Léo Pereira caído, o gol todo aberto. Pô, o Verrete chutou em cima do cara, irmão. Pô, cara, gol incrível que o Verrete perdeu, né? E depois o Vasco quase sai derrotado. Aqueles joguinhos contra o Flamengo, né, cara? Que o Vasco, às vezes, joga melhor, leva mais perigo. E aí o Flamengo vai no finalzinho, faz um gol cagado, faz um gol de pênalti, né? Um lance no finalzinho, pênalti do zagueiro João Vítor em cima do Arrascaeta. A sorte, a sorte que quem bateu foi o Gabi Perdigou, né? O Gabi Perdigou, ele bateu o Léo Jardim, pulou, pegou, tá? Mérito pro goleiro do Vasco. Se redimiu, né? Se redimiu naquele jogo contra o Bangu. Eu prefiro mil vezes que o goleiro fale contra o Bangu e defenda pênalti contra o Flamengo. Pra mim, ó, esquece! Pra mim, tranquilo, já zerou, já tá até com saldo positivo o goleiro Léo Jardim. Terminou o jogo, inclusive, Léo Jardim foi entrevistado. Cara, ele tava com cabelo, maluco. Nem despenteou o cabelo, irmão. O Flamengo chegou com tão pouco perigo. O Flamengo não chegou com perigo, irmão. O goleiro do Vasco terminou o jogo ainda com gel na cabeça. Cabelo penteadinho, escovinha, fez a escovinha dele, tupetinho, pá. Terminou o jogo, irmão. O cabelo ainda tava... Não, nos conforme, parceiro. Só fez uma defesa, uma grande defesa no pênalti do Gabriel Barbosa. Ó, falando um pouquinho sobre o jogo, o Vasco entrou mesmo no 3-5-2. 3 zagueiros. Foi Léo Jardim no gol, 3 zagueiros. Medel, João Vítor e Léo. Tá? Meio de campo, os dois alas, Paulo Henrique e Piton. Com o Zé Gabriel, Jair e Payet. Na frente, David e o Verrete. Verrete. O Flamengo começou, irmão, dono do jogo, dominando a bola, dominando o jogo. O time é muito melhor, né? Falava pra vocês, o meio de campo do Flamengo é meio de campo de seleção, cara. Todo jogador de meio de campo do Flamengo é jogador de seleção. Pulgar, seleção. Gerson, seleção. O Arrascaeta, seleção. O Uruguai, o outro Uruguai. De La Cruz, seleção. Ô, irmão, o ataque é Cebolinha e Pedro. Pô, é brincadeira. É brincadeira. Eu olhava pro banco do Vasco, eu não sabia. E aí, quem vem agora é Adson? O Adson vai entrar e depois. É o Prachedes? Não, o Vasco tem Prachedes no meio de campo. O Flamengo ainda tinha Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Ô, irmão, é difícil, né? É difícil, difícil pra caramba, tá? Então, o Flamengo muito bem no início do jogo, dominando a partida, mas não era perigoso. Flamengo, ó, vou te falar, o jogo inteiro, o Flamengo não deu um chute no retângulo. O jogo inteiro. O Flamengo não deu um chute no retângulo, irmão. Tudo que chegou foi bolinha fraca pro Léo Jardim pegar. O que chegou, as poucas bolas que chegaram, foram bolinhas fracas pro Léo Jardim pegar. Tá? O Flamengo dominava o jogo, mas, ó, não ofereceu perigo ao Vasco. O Vasco, inclusive, saiu em alguns contra-ataques, né? Teve logo no primeiro tempo um cruzamento do Piton, cabeçada do Verrete. Irmão, o Verrete tá mal, hein? Que inhaca que o Verrete tá, cara. Essa cabeçada ele deu pra fora. Depois de uma cabeçada, ele acertou o gol, mas o Léo Pereira, o que a gente falou, o Léo Pereira tirou quase na linha. Segundo tempo, de novo a bola pra ele, pra ele marcar. O Léo Pereira já caído. O gol inteiro pra ele chutar, pra ele escolher o canto. Chutou em cima do Léo Pereira, perdeu o gol. O cara, o Verrete, ó, tá mal. Abalou demais. A gente falava isso durante a semana, né? Abalou demais o psicológico do Verrete, essa situação de, ah, o Grêmio quer, o Boca quer, o River Plate quer, ó, emocionalmente, ó, caiu demais, tá? O Verrete caiu demais. Caiu muito, muito, muito mesmo. Gostei do esquema tático que o Ramon Dias colocou pra essa partida, né? A partida terminou 0x0 contra hoje, que é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Vasco hoje competiu. O Vasco foi competitivo, tá? Aí você vai falar, bigode, vai tomar no seu. Eu sei como é que você tá, irmão. Eu sei. Eu também tô assim, cara. Também tô assim. Todo clássico com o Flamengo vai sair satisfeito porque empatou. Porque empatou. Ah, empatou com o Flamengo. O Flamengo tem um grande elenco. Tô satisfeito. Pô, não dá, né, irmão? Não dá. Não dá. Ah, foi competitivo hoje. Foi. Mas ganhou? Não, empatou. Não dá pra sair satisfeito, cara. Não dá. Porque do jeito que o elenco do Vasco tá, é brigar pra não cair, cara. É brigar pra não cair. Hoje conseguiu o empate, tá? Mas vai ter jogos que não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai jogar por uma bola. Porque hoje foi assim. Se defendeu pra sair por uma bola. Teve duas bolas, né? Com o Verrete. O Verrete perdeu. A primeira, mais mérito do Léo Pereira que tirou quase na linha. Mas a segunda, no segundo tempo, ele perdeu. Léo Pereira tava quase sentado no gramado e o Verrete perdeu. O Verrete precisa colocar a cabecinha no lugar, tá? Vai ficar no Vasco. Tem contrato, tá? Bota a cabecinha no lugar, Verrete. Bota a cabecinha no lugar, tá? Falando do time como um todo, o Léo Jardim, pra mim, se redimiu daquele frangaço que ele teve contra o Bangu. Eu quero é toda hora, irmão. Por mim, pode frangar contra o Bangu e ir bem contra o Flamengo e pegar pênalti contra o Flamengo. Pra mim, Léo Jardim, saldo positivo. Saldo positivo. Piton, Piton, irmão, um dos melhores jogadores do Vasco. Continua. Tem gente que critica. Continua. Os melhores jogadores do Vasco. Foi bem no primeiro tempo. Foi bem no segundo tempo. Paulo Henrique, sempre muito à vontade. Gosto muito, cara. Gosto muito da vontade do Paulo Henrique. Teve um lance, tá? Que o Piton cruzou muito forte, cara. Piton foi pela esquerda, tá? Ele cruzou muito forte. E aí o Paulo Henrique ainda conseguiu pegar a bola do outro lado. Corre demais, irmão. Corre demais. Muita entrega, muita entrega. Medel. Sempre muito bem ali na zaga. Depois saiu, entrou o Rojas. O Léo tomou um cartão logo no início. Fiquei apreensivo. Achei que o Ramon Dias podia ter trocado ele. Podia ter poupado o Léo. Fiquei com medo até dele ser expulso. João Vitor deu uma vacilada. Pô, irmão. Pô, o Arrascaeta dentro da área. Vai varrer o Arrascaeta. 42 de segundo tempo, maluco. Vai dar uma varrida no Arrascaeta dentro da área. Óbvio que o árbitro vai marcar, cara. E abre parênteses aí pro árbitro. Pô, irmão. Só amarelando o time do Vasco, né, cara? Mais uma vez a arbitragem, né? Só dá amarelo pro Vasco, irmão. Pô, é brincadeira, cara. É brincadeira. Meio de campo, Jair. Tô preocupado, cara. O Paulinho machuca, entra o Jair. O Jair machuca. Pô, brincadeira, maluco. Que loucura, hein? Que loucura. Que loucura. O Paia hoje muito sozinho. Não conseguiu apresentar tanto futebol assim. Muito sozinho ali no meio de campo. E o David, irmão. Pô, cara. Eu não sei o que eu entendo. Me explica. Se alguém conseguir, me explica por que o Vasco contratou o David. Até agora eu não consigo entender. Não consigo entender. Agora o Adson, que entrou no segundo tempo, vai ajudar, tá? Vai ajudar. Bom jogador esse Adson, que veio do Nantes, da França. Ex-jogador do Corinthians. Bom jogador. Vai ajudar. E, ó, por mim, já coloca de titular no lugar do David. Tira o David, coloca o Adson. Que o Adson vai ajudar. Agora, irmão, foi competitivo hoje. Empatou, jogou por uma bola. Não dá de novo pra ficar com um ano desses, né? Vai jogar por uma bola de novo. Vai jogar pra não cair o Brasileirão de novo. Não dá, né? Tomara que o Vasco consiga os reforços aí. Antes da janela fechar, agora em março. Informações também de que a 777 vai liberar, vai antecipar, né? A grana de julho. Vai antecipar agora pro Alexandre Matos contratar e já melhorar esse elenco. É o que a gente espera. É o que a gente torce. Porque eu não aguento mais sofrer. Joguinho foi justo, né? Joguinho foi justo. Os caras tiveram a bola. Mas as maiores chances do jogo, de ganhar o jogo, foi do Vasco. O Flamengo não merecia ganhar o jogo. Ainda bem que o Léo Jardim pegou o pênalti no finalzinho. Final de jogo, ó. Flamengo 0, Vasco 0. Continuamos essa caminhada aí no Campeonato Carioca. Espero que classifique pras semifinais, né? Espero que vá bem também nos outros clássicos. E eu espero, principalmente, que o Alexandre Matos consiga o aval da 777 e traga reforços. Porque o Vasco, esse elenco do Vasco, tá precisando. Irmão, queria que você comentasse aqui a sua opinião sobre esse Vasco e Flamengo 0x0. se foram as mesmas impressões do bigode. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudação de vascaínas.